Voltar a falar daquele caso que repercutiu muito essa semana, da professora que foi agredida por um aluno de 15 anos em Daial. O jovem se apresentou ontem à polícia. E ao vivo a repórter Jamile Cartoso tem mais informações. Jamile, boa tarde. O que ele disse em seu depoimento, esse jovem de 15 anos, o agressor da professora? Olá, boa tarde. Olha, o adolescente alegou que foi ofendido, que ele ficou nervoso, perdeu o controle e aí partiu para cima da professora. Ele acrescentou ainda que está arrependido e que apenas agiu assim porque estava de cabeça quente. Ele conversou ontem à tarde com o delegado José Cloque, que investiga o caso na delegacia de Daial. Agora ainda faltam ouvir outras testemunhas, que são funcionárias do centro de educação onde tudo aconteceu, como a diretora e a secretária do SEJA. O auto de apuração desse ato infracional deve ser concluído ainda esta semana, ou seja, até amanhã. E o documento, com todos os apontamentos aí das investigações, vai ser encaminhado ao Ministério Público. O secretário de Educação de Daial, Ozenil Martins de Souza, esteve reunido ontem com a promotora de justiça, Patrícia Tramontim. E depois desse encontro, ele decidiu que o aluno vai ficar suspenso das aulas até a definição desse processo que está em andamento. E a promotora vai decidir qual medida a socioeducativa deve aplicar contra esse adolescente. Uma dessas medidas pode ser um pedido de internação num CASEP, mas isso ainda não está definido. Ela só vai definir quando esse processo, esse auto de apuração, chegar até o Ministério Público. Por enquanto, então, esse adolescente segue em liberdade. Lembrando que ele já tem passagens, ele responde por lesão corporal contra a própria mãe e também por ameaça contra um conselheiro tutelar. Já a professora, Márcia Frigge, de 51 anos de idade, que tem 12 anos de experiência no magistério, continua em casa de atestado médico se recuperando dessa lesão no olho. E ela ainda não sabe se vai voltar a dar aulas. E ela ainda não sabe se vai voltar a dar aulas.